Já estamos de volta, é isso mesmo, e olha só, gente, um convidadíssimo de honra agora, gostaria que vocês parassem tudo o que vocês estão fazendo aí, prestassem atenção nesse bate-papo, que eu tenho certeza que vai interessar muito a vocês. Na verdade, é um grande profissional que está aqui do meu lado, é um jornalista, gosta de gastronomia, de turismo, mas tem uma paixão, não sei nem se é hobby, acho que é paixão mesmo, pelo voo. Paulo Greca, seja muito bem-vindo à Profissão Mulher. Muito obrigado, Fernanda. Pois é, eu queria que você contasse para quem está nos assistindo agora, um pouquinho do Paulo Greca, que coisa é essa que é jornalista, gosta da gastronomia, gosta de turismo e essa paixão pelo voo. Bom, é assim, a minha profissão é ligada à gastronomia, vinhos e turismo, eu sou correspondente, sou colunista de alguns veículos impressos, uma das revistas é a Bianca Magazine, e na minha profissão, o que eu costumo fazer é viajar, viajar pelo mundo, para conhecer roteiros turísticos, bons restaurantes e não só vinhos também, bebidas de uma maneira geral. Então, assim, o pessoal acha que é uma profissão muito fácil, que todo mundo acha que é só beber, comer e viajar, mas não é bem por aí, você sabe, você também é da mídia, sabe que o negócio é um pouco mais complicado. E nas horas vagas, né, que eu tenho disponível, o meu hobby, né, o hobby das pessoas geralmente é viajar, o meu é trabalho. E eu tenho por hobby voar, eu sou praticante de voo a vela, que é uma modalidade esportiva na qual a gente voa com um planador, né, o planador é uma aeronave muito semelhante a um avião, mas a diferença é que o planador, ele não tem motor. Então, o principal diferencial do avião para o planador é isso, é um voo esportivo feito sem motor. Bom, eu te confesso que é muito difícil para eu entender esse assunto, porque eu já sou assim, olha, eu viajo porque não tem jeito, né, claro que para você conhecer aí lugares paradisíacos que esse mundão oferece para a gente, só viajando de avião, não tem outra forma. Agora eu já tenho pânico de avião. Você senta aqui e fala para mim que é um avião que não tem nem motor, eu já fico assustada. Então, mas eu também, é engraçado isso, eu tenho medo de voar, voo convencional, esses voos de linha, né, voos em aviões grandes, eu tenho bastante medo, eu fico bastante tenso, assim, a bordo da aeronave, justamente porque aquele trambolhão, né, os Boings da vida e os Airbus, aquilo ali, enquanto funciona, está tudo bem, mas na hora que dá um problema é um só, né? Aquilo só pousa na pista, né, e a gente já, planador a gente pousa em qualquer lugar, pousa no campo de futebol, numa arada, numa ruazinha, numa estradinha. Então, assim, eu vou sem motor, na verdade, ao contrário que as pessoas imaginam, eu vou muito seguro, porque você não tem o recurso do motor, só para o pessoal que está em casa entender, a gente sobe, o planador ele é puxado aqui no Brasil, existem alguns tipos de maneiras de você lançar um planador ao céu, você pode, tem uma que é morro abaixo, que você coloca o planador em cima do morro, como se fosse um xilingue e joga para baixo, não tem aqui no Brasil. A outra é por guincho, que é um cabo que puxa o planador e quando chega na altitude e tal, você desconecta desse cabo e sai voando. E a outra, que é a mais utilizada no Brasil, que é o voo por reboque, na qual o avião tem uma corda, a gente puxa até a altura de 600 metros, então o avião decola, você é amarrado nele, é puxado. Meu Deus do céu, já estou, olha, estou com surto. É o negócio para cima, maluco. Chega na altura de 600 metros, você solta, você solta do avião, começa a voar usando as correntes termais, que nada mais é que o ar quente que se desprende do solo e leva o planador para cima. A gente consegue subir muito voando só com a ajuda das correntes termais ou então das correntes de colina, de montanha também, são também conhecidas como correntes orográficas. Gente, eu estou achando todo esse assunto o máximo, confesso para vocês, é algo que mexe com a imaginação da gente, né? Como é que você pode se imaginar aí um voo sem um motor e ainda mais nessas condições? É que ele tem paixão por aquilo que faz, então ele está falando e explicando para a gente, parece tudo muito fácil, viu, Paulo? Uma hora a gente vai ter que ir lá filmar, mostrar como é que é isso. É, eu tenho umas imagens aí, né, para o pessoal ver que eu trouxe. Trouxe imagens para a gente? Então vamos acompanhar agora, quero ver um pouquinho. Trouxe imagens de voo com a minha avó, de voo de acrobacia, é possível se fazer acrobacia em planador, tem um voo, inclusive, que eu fiz com o presidente da Federação Brasileira de Voa Vela, o Antônio Hebe Torres, nós temos aí imagens de fazendo acrobacias, aí fazendo looping e tal, Antônio Hebe é um expert, um profissional extremamente competente, um esportista muito competente e é o papa da acrobacia, é a pessoa que me ensina muitas das manobras que eu costumo fazer, eu tenho aí toda a supervisão do nosso presidente aí da Federação Brasileira, Antônio Hebe Torres, que é um exímio piloto. Então vamos acompanhar tudo isso juntinho agora. Vamos lá que eu vou ligar. Bom, pessoal, vocês agora vão ver aqui o nosso amigo José Orlando Castro Parente, rebocador mais experiente do planeta, com mais de 31 mil reboques realizados. Ele agora vai puxar um planador para fazer mais um reboque. Então, bom voo aí para o seu parente. Obrigado. Valeu. Valeu. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Qual a idade mínima então para a pessoa começar a voar como um voo desse que nós estamos vendo aí? Olha, na verdade não tem idade mínima e também não tem idade máxima. Eu já voei com crianças assim, voei outro dia com a filha do amigo meu, com a Júlia, ela tem oito anos e foi sozinha comigo no planador. E já voei com crianças mais novas que foram inclusive assim, já levamos no colo. Não é muito recomendado, mas foi um voo muito tranquilo. A gente fez um voo de experiência, levou uma criança pequenininha para voar com a mãe e tal. E a idade máxima não tem idade máxima. Para vocês terem uma ideia, a minha avó tem 92 anos de idade. 92, que graça. É, 92, dona Clara Greca, 92 anos de idade, adora voar, de vez em quando eu levo ela para voar comigo. Você entra aqui, ele quer que eu... Bota, bota ali, bota ali dentro. Aí. Já está a filha. Então, então como é que você entra fazendo? Vai lá de vinha. Vai lá de vinha. Vai lá, vai pra frente. Vai, bota até lá no buraco. Vai lá, vai pra frente. Vai lá, vai lá. Tá bom, tá bom. Subiu, ó. Tudo bem? A pessoa, ó. É, tá bom. Gostou? Tá ótimo. Tudo bem? Tá tudo bom. Fazer uma furva agora, tá? Tá bom, vai. Vai pro chão pouquinho. Tudo bem? Tá ótimo. Dá uma pressãozinha, né? Não. Não. Tchau. 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 Boando com o Neto, né? Boando e detalhe, hein? Ela não gosta daquele voozinho calminho, não. Ela pede pra fazer umas curvas. Com emoção. Com emoção. Gosta, sabe? Que faça umas... É tipo umas manobras, assim. Nada demais também. Mas ela gosta de fazer umas reversões, sabe? Umas curvas mais acentuadas e tal. Ela gosta da adrenalina. Ela fala que a adrenalina é o que dá paixão na vida, né? Oi, tá certo. Um beijaço aí, dona Clara. Agora me fala uma coisa. Quem tá assistindo, né? Quem tá acompanhando a matéria aí e de repente se encantou, se apaixonou e falou olha, é isso que eu quero fazer pra dar um up aí na minha vida. O que é necessário pra que uma pessoa se torne piloto? Olha, o que é necessário é o seguinte. Primeira coisa é vontade, né? Vontade é tudo na vida da pessoa. Você vai fazer, vai procurar um aeroclube. Existem vários aeroclubes aqui em São Paulo. Eu vou, eu particularmente vou no aeroclube de Tatuí. O acesso é muito fácil, ali no quilômetro 122, a saída 122 da rodovia Castelo Branco. Mas tem outros aeroclubes. Tem Bauru, nós temos aí, enfim, tem alguns aeroclubes. Deixa eu lembrar aqui. Temos Bauru, tinha Jundiaí, Tatuí, Ipuan também, né? Que é perto de Caçapaba, Bebedouro, né? Enfim, a pessoa precisa entrar em contato, né? Fazer um curso de piloto, um curso de PP, piloto privado, e você tira o seu brevê e começa a voar. Agora, obviamente, você não precisa ser piloto ou fazer um curso de piloto para começar a voar. Você pode voar como passageiro, como passageiro simples. Basta para isso você entrar em contato. Posso deixar um telefone? Por favor. Você pode deixar, entrar em contato no telefone 11, um celular, 11 São Paulo, 999-833086. Você fala comigo mesmo, né? E eu dou as dicas aí de como é que a gente faz para ir voar lá no aeroclube. Você faz um voo de passageiro e pode até pilotar, né? Que delícia! E pode até pilotar também. Olha só, tenho certeza que agora que você está aí do outro lado, está feliz, né? Já está querendo pegar o telefone e marcar o seu voo. Paulo, quero te agradecer de coração, viu? Eu sei que sua agenda é corredíssima, o homem não para, trabalha pra caramba, abriu um espaço para vir aqui conversar conosco. Eu que agradeço. Então, eu agradeço de coração. Quero te dizer que esse palco aqui é seu. Quando estiver por aqui, com essas imagens maravilhosas, ou enfim, para falar desses tantos outros assuntos nos quais você trabalha e aborda de maneira tão brilhante, nosso programa está aberto para você, viu? Obrigado. Só para deixar título, só para a gente encerrar, uma curiosidade. O voo, o recorde mundial de voo em distância foi batido no ano de 2003. Foi feito um voo de 3.009 km de distância na Cordilheira dos Andes. E se você quiser e tiver interesse em ser piloto, entre em contato com a Federação Brasileira de Voa Vela, que é www.planadores.org. Lá tem informações de como você poder ser bolsista. Existe um projeto que se chama Voa São Paulo. Eles vão retomar esse projeto agora e a pessoa pode entrar, fazer o curso sem custo. Olha que interessante isso. Se tornar um piloto de competição. Pois é, vai ter bom você tocar nesse assunto, porque eu estou aqui ouvindo, imaginei que fosse algo assim muito caro. Então, se a pessoa, de repente, tem essa possibilidade, né? Pode se tornar até um bolsista. É, exatamente. Mas o esporte não é caro, tá? O esporte é um esporte bem barato, ao contrário do que se imagina, né? Todo mundo pensa que o esporte é caro. Maravilhoso, deve ser uma sensação única, né? Se você está convidada, não vai escapar, não. Você vai voar comigo. Aí já é outra coisa. Não vou pensar, mas eu te agradeço. Obrigado. Bom, hoje nós vamos ficando por aqui, ó. E você pode acessar do jeitinho que está aí no seu vídeo, né? Fica por dentro de mais esse assunto de tudo aquilo que passa aqui nesse palco do Profissão Mulher. Hoje eu vou ficando por aqui, mas não fica triste, não. Amanhã tem mais Profissão Mulher para todos vocês. Quero aproveitar e mandar um beijo grande aí para o Salão B. em Alphaville. Também para aqueles colaboradores que fazem toda a diferença aqui no nosso programa. Olha só. A Kátia Frasson, que fez a decoração hoje toda verde e amarela, né? Tudo no estilo da Copa. Também para designers de interiores, B. Enfim, a Jussara, querida, a Patino Cig, Daniel Fernando, o nosso DJ Daniel Fernando. É Daniel Fernando, Daniel Fernandes. Eu fico doidinha, viu, aqui, né, gente? É muito Daniel. Estou rodeada de Daniel. Enfim, um beijo para todos vocês. Amanhã tem mais Profissão Mulher. Sabe por quê? Aqui, ó. O coração dessa loura aqui é teu e eu não abro mão disso nunca. Beijo. Fiquem com Deus e até amanhã. 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 Fiquem com Deus e até amanhã.